É até um absurdo a gente estar discutindo isso, né? Porque hoje é tão evidente o absurdo de que você, com 70 militantes metidos numa área de selva de 6 mil quilômetros, você possa bancar o Salvador e mobilizar as massas. Isso é uma inversão prática de todas as teorias a respeito do processo de luta armada. Agora, dizer para você, tinha deficiência, a prática mostrou que a deficiência era abissal, né? Por quê? Porque nós, na verdade, imolamos 70 militantes, e eu não sei quantos camponeses estiveram ligados a esses militantes morreram também, a gente não tem um levantamento preciso, com base numa teoria que era completamente furada. Você não encontra em nenhum, em nenhum, nenhuma experiência histórica de luta armada, uma concepção desse tipo. Todas as que tiveram algum sucesso, que tiveram pelo menos alguma força, elas se basearam sempre numa extensa base política de massa e em condições favoráveis, geográficas favoráveis. As condições geográficas eram um ajutório, não a base principal. De certo modo, isso acabou ocorrendo até 76. Na verdade, nós começamos a discutir a derrota do Araguaia em 74. A cada seis meses, reuniu o Comitê Central e mantinha essa discussão. Essa discussão era o centro da discussão. Por quê? Porque alguns continuavam querendo que se retomasse o mesmo caminho do Araguaia. E outros defendiam que era preciso que ocorrera... Como ocorrera uma derrota estratégica, era preciso retomar um outro caminho, adotar uma outra estratégia. Mesmo que fosse ainda estratégia de luta armada. Que era principalmente retomar, portanto, o caminho da construção de base política ou de bases políticas como condição para você realizar qualquer tipo de luta armada. Isso ocorreu do começo ao fim, de forma variada, desorganizada, porque dificilmente tinha condição, naquele período, de fazer algo em profundidade e amplo. A maioria da militância nem se dava conta de que havia essa discussão. O PCdoB só se manteve, inclusive após o final da ditadura militar, apesar de todos os rachas e... Porque tinha, em vários estados, um trabalho social, um trabalho voltado para a base social. Se você fizer um levantamento dos comitês regionais e tudo, em todos eles você vai encontrar uma continuidade, uma certa continuidade de trabalho de base social. Não era amplo, não era extenso. Em 74 mesmo, em 76 mesmo, alguns dos companheiros ligados ao Comitê Estencial trabalhavam ativamente nas bases sociais metalúrgicas, em São Paulo, em alguns lugares no Rio, e assim por diante. Eu mesmo passei um longo período, entre 69 e quase 72, fazendo um trabalho de base social de campo, no interior do Ceará, onde se construiu uma base partidária relativamente grande, e um trabalho de base relativamente forte. Então, como isso tudo era feito secretamente, como garantia de um mínimo de segurança naquele período, a maioria da militância não tinha conhecimento disso, e uma grande parte dos dirigentes também não tinha conhecimento disso. Então, é preciso separar as duas coisas. Então, ele coloca primeiro que foi militarismo, o que é um erro político sério, um erro estratégico. portanto, não foi uma derrota tática, foi uma derrota estratégica, que precisa, então, ser reconhecido. Por outro lado, você não pode jogar fora o sacrifício de 70 companheiros, ou 69, ou 65. Você não pode, você tem que ver como prantear esses companheiros, como homenagear o sacrifício ao qual eles se submeteram. Seja para reconhecer que foi um sacrifício em vão, porque só resultou no sacrifício deles e mais nada, seja para poder mudar toda a política. Na verdade, era um texto de autocrítica, mas, ao mesmo tempo, resgatando a memória desses companheiros. O que, do ponto de vista pessoal de vários de nós, não era um negócio fácil, era um negócio difícil. Esse texto, se fosse aprovado, essa linha, o PCdoB teria tido uma mudança fundamental no processo que, então, ocorria, que já era de retirada estratégica da ditadura militar. Não foi aprovado, primeiro. Primeiro, porque o Amazonas e o Arroio, que eram os dois principais dirigentes daquela equação, por motivos diferentes, eles estavam convencidos de que era possível retomar o mesmo caminho que fora adotado no Araguaia, que as derrotas teriam sido táticas por falta de preparação militar mais adequada, etc. E o outro caminho seria o caminho do Pedro, de que era reconhecer a derrota do Araguaia como estratégica e mudar a estratégia de luta, tendo em conta a nova correlação de forças que se estabeleciam no país, tendo em conta o que ocorreu em 74 com a vitória do PMDB, do MDB, tendo em conta as tentativas, as divisões internas na ditadura militar, a retomada paulatina das lutas da classe operária, da nova classe operária que tinha se formado durante o processo ditatorial. Então, havia uma série de elementos novos no processo. Já tinha havido no próprio PCdoB uma mudança na tática eleitoral. Até 74, o PCdoB, a orientação era não votar, era boicotar as eleições. Em 76, o PCdoB já aponta ou apoia candidatos. Então, já havia algumas mudanças que indicavam que era possível, então, retomar um caminho diferente do que fora tomado. Mas a resistência principal estava menos no Arroio, mas mais no Amazonas, que estava se rearticulando, inclusive, com a ideia de que estaria havendo dentro do PCdoB uma tentativa fracionista. corria o PCdoB, apesar de já ter sido bastante diminuído com todas essas perdas, prisões, etc., corria o risco de uma nova divisão. Isso, de certo modo, atrasava ainda mais a tomada de uma decisão. Isso é complicado. Precisa perguntar para eles, por que eles mudaram de opinião. É uma situação complicada, porque, na verdade, dos velhos militantes sobrou unicamente o Amazonas. você imagina, a essa altura dos acontecimentos, a maioria do Comitê Central já era formada por pessoas que haviam vindo da AP. Você imagina o que é eles confrontarem um velho dirigente com uma experiência de largo curso e se baterem com ele. Então, para mim é difícil dizer o que estava na cabeça deles. Eu somente digo o seguinte, o fato é que eles tinham uma opinião e mudaram de opinião. É preciso, talvez, perguntar para eles por que eles mudaram de opinião. Porque as anotações da reunião indicam que a grande maioria, tirando a Elza e o Arroio, todos os demais estavam pela mudança da opinião. Estranhamente, estranhamente o próprio Jouwer, que até então, nas reuniões anteriores, vinha apoiando o Amazonas. Nessa reunião de 76, o Jouwer muda de opinião, que, aliás, foi um dos motivos de desconfiança, muda brutalmente de opinião. Mas, de qualquer modo, os outros, a maioria estava a favor das mudanças, não de continuidade. O que está, é mais ou menos, autoexplicativo. Na verdade, nós estávamos em um processo de autocrítica, isso foi truncado. a partir da então, se passou a considerar a guerrilha como um exemplo que poderia ser retomada, o que, inclusive, não estava mais nem de acordo com a situação política que o Brasil já estava vivendo, porque já era um processo de campanha pela anistia, pelas eleições, pelo retorno do sistema eleitoral democrático, e assim por diante. estava mais de acordo com o documento de 66 do que com qualquer outra coisa. Se nós tivéssemos mantido a linha de mudança, teríamos uma participação, o PCdoB teria uma participação muito maior no processo democrático do que ocorreu posteriormente. Contra mim, principalmente, vamos dizer, primeiro, quem propiciou a publicação da carta fui eu, porque eu achei uma cópia na casa da minha mãe, então, dei para o jornal Movimento para publicar, porque até então se dizia que a carta não existia. Se você pegar as declarações do Amazonas na França, ele não só diz que, primeiro, disse que a carta não existia, portanto, que ainda iam fazer uma avaliação, houve uma inversão brutal de tudo que tinha ocorrido. Se difundiu, inclusive, que os presos da Lapa teriam todos aberto o bico, falado tudo, denunciado tudo, que é uma mentira, porque, diferentemente de outras ocasiões, no caso da Lapa não houve nenhuma queda em cascata. No meu caso, que eu tinha sob minha responsabilidade praticamente mais de 100 militantes, dirigentes intermediários, não caiu nenhum, nenhum foi atingido, nada. Então, houve calúnia, inclusive, era um negócio calunioso. então houve uma inversão de tudo que vinha se fazendo até então para modificar a situação. O que se tornou o partido? Olha, eu não acompanhei mais o partido, quer dizer, eu primeiro fui expulso, se não me engano em 81, não por ter mudado, depois é porque tinha entregue a publicidade, documentos que eram do partido, embora, esse documento tenha caído na Casa da Lapa e tenha, o Doicode estava com o documento, quer dizer, o Doicode podia ter o documento, mas os leitores do movimento não podiam ter o documento, o povo não podia ter o documento, mas de qualquer modo isso. Então, desde 81, eu fui expulso, tá? Nesse momento, eu também vi o surgimento do PT, resolvi ajudar no processo de Constituição do PT, e em 89 aconteceu uma coisa inusitada para mim, porque eu era coordenador da campanha do Lula de 89, coordenador geral, o PCdoB resolveu apoiar a campanha do Lula e eu tive que receber o Amazonas, o Renato Rabelo e mais alguns companheiros do PCdoB como aliados no processo da campanha eleitoral. É uma situação meio esquisita, mas eu acho que nos saímos bem todas no relacionamento lá. Então, foram caminhos diferentes, trilhados desde então. então, eu não acompanhei mais diretamente o PCdoB. Todas as tentativas de resistência à ditadura, mesmo as que foram erradas, de certo modo, foram resistências válidas. Eu não sou daqueles que também passa a tábua em cima e pronto. o sacrifício, aqueles que se sacrificaram mesmo erradamente contra a ditadura merecem ser homenageados. No meu caso, é mais complicado ainda, porque eu tive amigos muito próximos de mim, que foram colegas de escola que se sacrificaram na Araguaia. Então, além dessa visão geral minha sobre todos que tombaram na luta contra a ditadura, eu tenho problemas pessoais de ordem sentimental com companheiros meus que foram companheiros de longa data. Mas, em princípio, eu acho isso. Exagerar isso é outro problema. Eu acho que sinceramente, eu nunca pensei nisso, porque eu me limito a esse aspecto, de honrar todos que defenderam a luta. Da mesma forma que eu honro Canudos por ter lutado contra o latifúndio, o contestado, embora tenha toda a sua religiosidade forte como Canudos na disputa com o latifúndio, todas essas lutas populares ou de cunho popular de resistência contra os dominantes, eu acho que merecem serem respeitadas, que merecem ser elogiadas. Exageros à parte, deixem os exageros para lá. para lá. Obrigado.